Pessoal, dá uma olhada que é interessante aqui, ó. Essas mangas que a gente coloca nos cabos aqui, ó, vou pegar uma pra vocês darem uma olhada. Quando você tá fazendo a eletrificação do quadro, você coloca essas manguinhas aqui, tá? Você coloca em todos os condutores, como a gente colocou aqui, ó, você faz a eletrificação e aqui eles estão sem identificação. Depois, a gente imprime na máquina e aí é só destacar e colocar e elas ficam dessa forma aqui, ó. A identificação no componente. Olha que bacana que fica isso daqui.